KONDO-SAN Mia tem uma vida feliz com seu avô e seu amado cachorro. Um dia, seu avô comprou um relógio de um velho negociante. Eles o colocaram no canto mais bonito da casa. Olha como tá lindo aqui, vovô! Cucó! Cucó! Tem um passarinho nele! Ai, é tão fofinho! Mia mostrou seu relógio cuco para sua amiga Gerda, que veio visitá-la naquele dia. O passarinho dentro do relógio sai e canta a cada hora. Você sabia disso, Gerda? Cucó! Cucó! Ai, que pássaro fofo! Eu amei! Gerda foi convidada de Mia e elas se prepararam para dormir. Eu tô tão feliz que você tá aqui, Gerda. Foi um dia legal. Sim! Eu também adorei o nosso dia juntas! E justamente quando estavam adormecendo, ouviram um som. Você tá ouvindo isso? Alguém tá chorando! O som vem do relógio do cuco! O cuco tá chorando! Isso é mesmo possível? Eu não sou realmente um pássaro! Então, o que você é? Sou filha do melhor relogioeiro da Terra Distante! Você é filha do relogioeiro? Como isso é possível? Anos atrás, a bruxa da Terra Distante pediu ao meu pai para fazer o relógio mais precioso do mundo. Meu pai fez este relógio pra ela. Mas então, o que aconteceu? Este relógio é o relógio mais precioso da Terra. É tão precioso que nunca atrasou um segundo. Mas aquela bruxa não gostou nadinha dele. Mas por que a bruxa não gostou do relógio? Porque a bruxa esperava que o relógio fosse feito de ouro e pedras preciosas. Então, ela me transformou no cuco do relógio para se impunir o meu pai. Mas que bruxa mais malvada! Então, você está nesse relógio há muito tempo, não é? Infelizmente, sim. Mas e o seu pai? Aquela bruxa aprisionou meu pai em seu porão. Ele deve estar mais velho. Eu sinto saudades. Tem que ter algum jeito de desmanchar esse feitiço. Mia, os seus feitiços não podem ajudá-la? Mia tentou, mas sua própria magia não foi forte o suficiente para quebrar o feitiço. Tem uma pessoa que sabe muito bem quebrar o feitiço daquela bruxa. E quem é ela? Oráculo da Terra Distante. Só ela sabe fazer isso. Como você sabe disso? Um pardal sentiu pena de mim. Disse que só o oráculo sabia como quebrar os feitiços da bruxa. Então, vamos partir de manhã cedo, Gerda. O que você acha? Quem mais pode ajudar essa garota além de nós duas? Pela manhã, Mia e Gerda se preparavam para partir. Vocês estão se colocando em perigo por mim. Tomem cuidado. Mas que tipo de perigo? Para chegar à caverna do oráculo, você deve passar pela floresta do gigante de três olhos. Não se preocupe. Vamos fazer o possível para descobrir o segredo e quebrar esse feitiço. Quando finalmente chegaram à floresta do gigante de três olhos na Terra Distante, Desceram da carruagem. Estamos entrando na floresta, mas temos que caminhar por aqui. O pássaro disse que o gigante de três olhos vive na floresta. Se tivermos cuidado, não vamos ser vistas pelo gigante. Vamos encontrar o oráculo. Está vendo a fumaça? Está vendo a fumaça? Acho que vem da cabana do gigante. Ele deve estar cozinhando alguma coisa. Espero que não tenha visto a gente. Vamos ter muito cuidado. Ai, ainda bem que ele estava de costas, então ele não nos viu. Ai, minha nossa! Que orelhas grandes ele tem! Corre! Ele nos ouviu! É melhor sairmos daqui! Mia, se ele pegar a gente, a gente já era! Shhh! Fique quieta! Me solta! Socorro! Mia, me ajuda! Mia lançou o primeiro feitiço que lhe veio à mente para salvar Gerda. Tome isso! Gerda, vamos sair daqui rápido! Então, Mia e Gerda escaparam do gigante, atravessaram a floresta e encontraram a caverna do oráculo. Aqui está! Nós achamos! Não tenham medo. Aproximem-se. Eu estava esperando vocês. Você usou aquela tigela para ver que estávamos chegando? Sim. Posso ler a lama nessa tigela. Vocês estão aqui para ajudar a garota que virou Cuco por causa da bruxa. E existe alguma maneira de fazê-la voltar ao normal? Sim, é claro. Existe um caminho. Se você pegar a varinha mágica da bruxa e mergulhá-la na água da bondade e tocar o pássaro, o pássaro retornará ao seu estado original. E onde é que está essa água da bondade? No covil do dragão. Prometemos ao Cuco que iríamos ajudá-la. Antes que eu me esqueça. Cuidado com o dragão que vive no covil. E que a sorte esteja com vocês. Vamos ver se Mia e Gerda conseguem pegar a água da bondade. Você pode descobrir quando assistir nossa história, Bruxa da Terra Distante. Quando Mia e Gerda aprenderam a quebrar o feitiço da bruxa para transformar o Cuco em menina, elas partiram para o covil do dragão para pegar a água da bondade. Me pergunto se esse dragão é muito perigoso. Eu espero que ele não coma a gente. O dragão tem fraquezas, então se usarmos o nosso cérebro, podemos derrotá-lo. Tenha cuidado. O pântano é perigoso. Você deve andar apenas onde está seco. Mia e Gerda finalmente saíram da floresta e chegaram ao covil do dragão. De acordo com a descrição do oráculo, esse deve ser o covil. Eu acho que a gente vai ter que entrar lá. Fique sempre atenta, Gerda. O dragão pode estar por perto. Eu espero que a gente não encontre com ele. Um pouco mais à frente, Gerda notou a água pingando das rochas. Mia, olhe! É a água! Essa deve ser a água da bondade que o oráculo falou. Encontramos a água da bondade! Vamos pegar um pouco! Gerda! Não! Pare! Então, quando Gerda estava prestes a encher a garrafa, ela congelou. Ai, não! É o dragão! O dragão não tem boa visão e depende do seu olfato. Sai daí, rápido! Ele está chegando! Ele está chegando! O que a gente faz se ele não se encontrar? Nesse momento, Mia teve uma ideia. O pântano! Vem comigo! Mas por que o pântano, Mia? E que tal um banho de lama? As meninas foram ao pântano e se cobriram de lama. O dragão não consegue mais sentir nosso cheiro. Então, vamos lá atrás da água da bondade. Você tem certeza que ele não vai sentir nosso cheiro? Eu espero que não. Eu estou com medo, Mia! Temos que ficar quietas. Não grita e nem fala nada. Eu acho que eu consigo fazer isso. Ufa! Pronto! Agora podemos pegar. Agora podemos pegar. Eu não estou acreditando, Mia! Nós conseguimos! Agora vamos embora. Olha isso! O dragão parece bem feliz. Ai, que bebês fofinhos. Eu não acho justo chamá-los de monstros. Nós não temos certeza se isso nos prejudicaria. Talvez achemos que sim, porque a gente chama ele de monstros. Você está certa, Gerda. Eu concordo. Depois que Mia e Gerda pegaram a água da bondade, voltaram para pegar o Cuco. Quando chegarmos à casa da bruxa, o Cuco deve estar com a gente para que possamos quebrar o feitiço. O Cuco ficou emocionado ao saber que o feitiço que o transformar em pássaro seria quebrado. Cuco! Viva! Eu posso ser uma menina novamente e ver o meu pai também. Tudo bem. Vamos acabar com aquela bruxa. Partiram novamente em direção à terra distante. Então, aqui é a casa da bruxa. Que lugar assustador! Vamos tomar cuidado. A bruxa pode saber que a gente está chegando. E como a gente vai dar um jeito nela? Vamos encontrar um caminho. Tudo o que temos que fazer é pegar a varinha mágica da bruxa. Mia, não tem ninguém por aqui. Vamos subir. A varinha pode estar lá. As meninas não sabiam que alguém as observava. Gerda? Mas onde ela foi? Esse som só pode ser a Gerda. Não tenha medo, Gerda. Eu vou te tirar daí. Ah! 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 Eu não gosto de intrusos. Você vai se arrepender muito de ter vindo até aqui. O quê? Você trouxe o seu próprio guarda-costas? Vamos, Gerda! Rápido! Mas a bruxa malvada não tinha intenção de aprisionar Mia e Gerda. Você achou mesmo que poderia me derrotar? Gerda! Gerda! Rápido! Por aqui! Ai! Essa bruxa é tão poderosa! O que que a gente faz? Covardes! Vocês duas estão se escondendo atrás da mesa! Ai, não! Eu peguei vocês agora! Você vai pagar por isso! Ah! Minha cabeça! Está tudo girando agora! Vamos lá! Vamos fazer isso! Espero que o oráculo não tenha se enganado. Mia imediatamente colocou a varinha mágica da bruxa na garrafa contendo a água do bem. Vamos ver o que acontece. Você está vendo isso? Toda a maldade na varinha está desaparecendo! Minha amiga! Chegou o momento que estava esperando! Estou sim! Estou pronta! Eu vou bater em você com a varinha que foi limpa com a água da bondade. Que legal! Eu não posso acreditar no que eu estou vendo, Mia! Uhul! Legal! Eu estou normal de novo! Nossa! Você é mesmo muito bonita! Estou muito grata! Obrigada! Vamos encontrar o seu pai! Então todas desceram para o porão da bruxa. Onde será que a bruxa malvada trancou meu pai? Essa porta aqui está trancada! Esse cadeado é encantado! Meus poderes não funcionam! Uhul! A chave! Logo ali! Olha! Bem ali! Ótimo! Agora ela abriu! Papai! Esperei tanto por esse momento! Finalmente estamos juntos! Isso é incrível! Todas saíram felizes da casa da bruxa. Mia viu pai e filha conversando e perguntou. Seu pai está falando de um relógio? O papai disse que fará um novo relógio Cuco pra você. Meu avô vai ficar muito feliz porque ele adora relógios Cuco. O papai disse que ele adora relógio Cuco pra você.